Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Amém. 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 Versículo 18 ao 24. Diz-se mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Amém. Amém. Nós estamos hoje aqui reunidos para esta cerimônia oficial, o qual é o ciclo sagrado e nos mostra como ocorreu este primeiro enlace ao patrimônio homem. Então, ele teve a oportunidade de observar, através do seu trabalho, ele começou a colocar nome nos animais, nos bichos, nas aves e em todos os seres viventes. E ele começou a observar que, para cada macho tinha sua fêmea situação, ele disse, não é bom que o homem esteja só. Farliei uma adjutora idônea para estar juntamente com ele. Para o próprio Deus, seria fácil ele enxergar e confeccionar uma luz. Qual será o propósito, ou seria o propósito de Deus, em direção da luz dela? Existem muitas especulações, muitas coisas que se falam a respeito disso. Porém, o propósito de Deus é muito claro. Se tirasse o Deus das mãos, pode ser que o homem viria a espancar a sua esposa? Se tirasse os pés, o homem poderia querer pisar a sua esposa? Se tirasse a cabeça, pode ser que a esposa viria a ser a dominadora? Então, tem muitas colocações que se fazem. E por que, então, tirou da costela? Porque a costela está debaixo do braço. É um lugar preocupado. É um lugar que, quando a mulher está carente, está passando por algum momento, é o local onde ela encontra uma briga. O esposo traz ela, abraça ela, e ela se encaixa exatamente no local e foi o que Deus tirou para fazer a mulher. Então, não é por falar do que isso aconteceu. Olha, o plano de Deus, em fazer o casal, não foi simplesmente para fazer o casal e deixar isso aí. O homem e a mulher foram feitos para a louvor e adoração do nome de Deus. O passar dos anos, os homens pecaram, se afastaram de Deus, e muitas coisas ruins têm acontecido. Mas, no decorrer de toda a Bíblia... E atracAAAAAAj E aí E aí